Música Olha, nós anunciamos nas duas últimas semanas o Bolsão de Negócios Imobiliários promovido aqui pela Antunes e Fernandes. Estou com a Sandra Antunes aqui ao meu lado. Hoje é o dia oficial de lançamento. Chegou o dia 23. Eu aconselhava o nosso telespectador que aguardasse essa data, não é? E até o dia 12 de outubro as oportunidades estão aí. E olha, estou sabendo que tem muita coisa com oportunidades assim, né? Imperdíveis nessa cidade. Estamos com vários imóveis aí, Pedro. E é uma grande oportunidade para as pessoas que a gente está chamando, né? Aqui para a nossa empresa, para vir conhecer também a Antunes e a Fernandes. Teve gente que veio antes, Sandra, já querendo antecipar essa coisa do Bolsão. Teve, inclusive hoje teve também, depois da sua divulgação, teve gente aqui hoje já procurando imóveis. É, nossa quantidade aí. Nós estamos com uma variedade grande aí de imóveis. Essa coisa do segmento que a Sandra atua, né? E o nosso queridíssimo Toninho, ele é uma área em que, eu acho que a palavra de ordem é confiabilidade, né? O cliente, a partir do momento em que adquire confiança no profissional, porque a Antunes e a Fernandes, ela é recém criada, né? Ela é recém aberta, mas a experiência dos dois já vem de longa idade. Vamos mostrar o Antônio Fernandes aí. O Antônio que não é muito chegado em falar para a TV, mas está ali conversando com os clientes, já explicando, é outro profissional experiente da área aí. Você já tem bastante tempo no mercado, apesar de ser jovem, né? É, eu sou filha de construtores, né? Nasceu, cresceu pelo início. Nasci, cresci, vem no imóveis, né? Meu apartamento de imobiliária, minha família toda constrói, meu sócio constrói, e tem várias imobiliárias, e nós estamos aqui há pouco tempo na Goiás, nós estamos aqui há sete meses na Goiás, mas eu também tenho já há um tempo aí, experiência no mercado imobiliário. Já passei por outra imobiliária aqui em Santos, também de nome, a C. Ferreira Imóveis. E a Sandra tem criado, junto com o Toninho, diferenciais, alternativas, né? E benefícios para o cliente que adquirir imóveis aqui na Antunes e Fernandes. Eles realizaram parceria com grandes empresas, né? Porque se a gente fala que o imóvel é o sonho, né? De toda pessoa, decorar esse imóvel faz parte de complementar o sonho. Então eles fizeram parceria com a de casa, com a Indecor, com a de Lusso, né? Com a Todeskine aqui da Vila Rica e com a B House. Por enquanto, a B House que é tua vizinha, inclusive, aqui, né? Por enquanto, certamente, vocês vão expandir esse leque. Condições especiais nessas lojas, né? Isso. Essas lojas, elas estão proporcionando para os nossos clientes da Antunes e Fernandes um diferencial no valor, na forma de pagamento. E nós estamos até com um projeto também de decoração. Então o cliente, às vezes, ele vem aqui, ele pode comprar um imóvel usado e ele não tem aquela vontade de querer mexer no imóvel, porque ele vai ter muito trabalho. Então nós estamos fazendo esse projeto. Nós vamos fazer, junto com essas empresas, esse diferencial do cliente já entregar para ele pronto. Daqui a pouquinho eu vou pôr no ar uma entrevista que eu fiz com o Ivo, né? O Ivo é um construtor, né? Está com o São Paulo. Vocês estão vendo algumas imagens aí de uma maquete eletrônica. E o Ivo nos confidenciou o seguinte, ele falou, olha, Pedro, a Sandra me convenceu a reduzir ainda mais. Eu já considero o meu valor de metro quadrado um valor bastante acessível, mas ela me convenceu a reduzir esse valor. Isso é gostoso, você está trabalhando para favorecer o teu cliente. Isso, a gente procura justamente, durante esse período do bolsão, nós estamos fazendo, dando essa vantagem para o nosso cliente. E fora isso, a gente sempre trabalha. Nós estamos também com um diferencial também do nosso lado, né? Da área da corretagem, para o cliente, no bolsão e da parte dos nossos clientes, que os nossos clientes também agregaram essa ideia. Tem o imóveis aí que eu consegui até 30% de desconto. Um imóvel é um percentual estressivo, né? É um valor alto. Inclusive, nós estamos trabalhando com outras regiões também, não só Santos, nós trabalhamos com imóveis em outras regiões, tanto na parte de São Vicente, Guarujá, Praia Grande, nós estamos agregando também outras cidades na região. Sandra, de repente, esse é o momento mais adequado para a aquisição de imóvel do que quando estava naquela efervescência, né? Sim, esse é o momento mais adequado, porque assim, agora é como eu estou te falando, a pessoa, hoje, ela consegue ter uma negociação melhor. Naquela época, o que acontecia era um fluxo tão grande de clientes, que você tinha uma procura muito grande. O mercado quadrado chegou a 12, 14 reais aqui, né? Hoje a gente consegue negociar melhor com o vendedor, né? Com o proprietário de um imóvel, para o nosso cliente que está comprando uma mercadoria, então hoje a gente consegue um diferencial muito bom no desconto. Para aproveitar um pouquinho a experiência aqui do Ivo Russo e da Angoroa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado, vamos falar um pouquinho também, evidentemente, sobre São Paulo, que é o mais novo empreendimento da empresa. As pessoas têm apontado, antes vamos falar de mercado, as pessoas têm apontado esse ano como um ano que as vendas efetivamente caíram, né? Como é que tem esse comportamento? Está reagindo o mercado, Ivo? O mercado, ele sempre existe para o bom produto, né? Então, aquele produto que é bem localizado e bem feito, sempre vai ter mercado, né? É onde nós, profissionais, temos que atuar. É, o mercado, à medida que ele se torna mais competitivo, as pessoas têm que ser mais criativas, mais estratégicas, né? E nessa questão, você me falava do São Paulo, da localização dele, ali no José Menino, muito próximo à praia, e com um custo de benefício, um custo de metro quadrado bastante acessível, né? É, nós idealizamos um produto que, ele é um dois dormitórios, só uma quadra da praia, com um preço muito acessível, né? Um preço total de 350, 380 mil reais. E foi um sucesso de venda, estamos nas últimas unidades agora. E é onde a gente está compartilhando com a Sandra aqui, com o Antônio, nesse evento. O São Paulo está pronto para morar? Está quase pronto, no começo do ano será entregue. E foi mais um case de sucesso de nossa empresa. E o histórico da empresa? Quantos empreendimentos já foram lançados? Tem algum já no forno para ser lançado? Tem algum conceito bem inovador para um apartamento de dois dormitórios próximo ao Rebouças, Ponta da Praia, onde no começo do ano certamente já vai estar na rua, a gente vai conversar mais a respeito. E com um conceito bem inovador num espaço gourmet dentro da varanda, num apartamento relativamente compacto. Vocês estão em condições especiais agora, nesse bolsão, junto com a Sandra, junto com o Toninho? Nós somos convencidos pelo Toninho e pela Sandra a fazer uma condição especial para que adeque a ideia do evento. Eu vou conversar com meu amigo aqui, Elias Laureano, da Indecor. O Elias que fez parceria, é uma das empresas parceiras aqui, da Antunes e Fernandes, né? É bom esse tipo de network, de aproximação entre as empresas, né? Ela que comercializa os imóveis, né? Vocês que fazem esses imóveis, o imóvel que é um sonho do consumidor, vocês complementam o sonho internamente, né, Elias? Com certeza. E a parceria vai dar muito fruto, tenho certeza. Porque é uma iniciativa bacana para ela dar para o cliente dela um up, uma up a mais na venda, né? Acho legal. E olha, a gente já vai vendo o poder de negociação, tanto da Sandra Antunes, né, quanto do Antônio Fernandes, porque convenceram também de casa, Indecor, Beer House, toda a esquina de Vila Rica e a de lusso, a terem condições especiais também para quem adquirir esses apartamentos, né? Quem comprar aqui com o pessoal vai ter condição especial na tua loja, inclusive, né? Sim, com certeza. Um desconto especial em função da compra. E o interessante é que essas empresas que eu mencionei, né, elas projetaram aqui uma maquete eletrônica de um dos apartamentos do São Paulo, né? Então, ali também já dá para a pessoa ter uma ideia daquilo que ela pode realizar internamente, né? Os produtos que vocês comercializam. Sim, sim, sem dúvida. E a ajuda que a loja pode dar é nisso, né? A gente está com uma equipe muito boa, profissionais dedicados, que sabem o que estão fazendo, tem know-how para falar do produto, tem bom gosto, que é o que o cliente precisa. Às vezes o cliente vai sem noção de decoração, acaba tendo uma ajuda ali dos nossos vendedores, dando uma ajuda na decoração, dando umas dicas. Beto Figueira aqui, da De Casa, né, que é uma parceira também da Antunes de Fernandes. Aliás, a De Casa em ebulição, né? Cada vez com um número maior de clientes, ganhando cada vez um leque maior também de opções, de fabricantes, que vocês se parcializaram, né? E interessante essa parceria aqui também, networking entre empresas, né, Beto? É verdade. Essa parceria vai ser bem bacana, a gente está fazendo um... Vamos fazer uma negociação especial para esses clientes que foram aí na loja. Os clientes vão ter um desconto de 20% num pagamento à vista e também pode parcelar até 20 vezes. Olha que legal. Ô, Beto, me diga uma coisa. A gente percebe que hoje em dia, até pela tribulação do dia a dia das pessoas, né, o homem trabalha, a esposa também, os filhos, tem muita gente que... A Sena está comentando conosco isso. Se o cliente preferir, o cliente que adquire um imóvel aqui preferir, ele pode deixar por conta de vocês, que vocês fazem o projeto, mobilham, né, evidentemente que ele vai ali estabelecer um orçamento e aí já entregam a casa mobiliada só para ele entrar e colocar as roupas e morar, né? É, essa coisa... Todo cliente, mesmo o cliente venha com profissional, a gente vai dar toda a atenção, vai ter a mesma negociação, entendeu? E a gente tem todo o projeto, esse negócio agora que nós fizemos do Personal Home também. Que é o Beto que faz o Personal Home. Que sou eu que faço. Então é um serviço a mais que a de casa está implantando na loja. E gratuito, né, Beto? Gratuito. Isso é para o cliente final e eu estou trabalhando bastante com os profissionais, com os arquitetos, com os designers. Eles fazem o projeto e a finalização eles me chamam, eu vou lá, fotografo tudo e levo as decorações para a gente colocar nos espaços. Eles me ajudam a escolher junto. Todo esse serviço a gente vai estar fazendo agora ou de, vai, trocar cortina... Tapete. Entendeu? Tapete. Tudo isso daí vai poder fazer. Então, assim, não é que ela vai estar comprando um... fazendo um projeto novo. Mesmo quem está querendo reformar a casa, entendeu? Melhorar, mudar a decoração. Aí esse serviço é tudo o que a gente está fazendo agora. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri